Fala galera, mais um vídeo aqui hoje. Nós estamos aqui de Istambulvás, né? Novamente. E é isso, né? Vamos que vamos ver a isquinha que eu vou pegar, a moeda. Nossa, uma ficha. Tristérrimos, tristérrimos. Mas tá bom, né? Melhor do que nada. E gente, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso. Vamos de galinha, né? Porque galinha, não sei, né? Acho que a skin que eu mais usei foi essa ou foi uma skin lá de mulher? É. Vou lixo. Tá bom, né? Melhor do que nada. Não irei reclamar. Nossa, quase caí. Simbora, meu povo. Acho que eu não passo não, hein? Agora eu não passo, né? Tô com esses 312 negros aqui junto comigo. Tomei na jaca. Ó, acho que eu passei. Passei ainda, levando um cara. Vamos ver o que vai cair de semifinal, hein? Vou baixar meu brilho que tá muito forte. Pô, acho que o mapa que faz tempo que eu não jogo é... São vários mais. Acho que o que eu... Faz tempo que eu não jogo é o do Aquapark. Eu chamo de Aquapark. Ó, laser. Tá bom. Ah, tem alguém me ligando, velho. Depois eu atendo. Espero que, sei lá, não use o áudio. Tô fingindo que alguém vai me bater aqui. Eita, negresco. Joguei pra cá. Aí, viado, tão zoando comigo. Mal analógico, mal analógico. Mal analógico. Ah, zoaram comigo e meu analógico zoou comigo. Até meu próprio celular tá zoando comigo, velho. Aí, foda-me mesmo, menina. Pô, menina. Esse mapa... Tá bom. Melhor do que nada. Olha o nome do cara. Panquecito99. Nunca pensei nessa palavra. Eu tô voando alto. Ai. Eita. Meu irmão. Meu irmão ruim que me travou ali. Acho que eu passo. Eu senti que minha tela deu uma travada de leves. Acendo. Vamos ver o que vai vir de final, né? E, gente, assiste o vídeo inteiro, que vai ajudar demais, hein? E, gente, assiste o vídeo inteiro, que vai ajudar demais, né? O coração anda mais rápido. Qual que eu vou? Vou nesse daqui. Corre, BRK. Corre. Ih, gente. Peraí que vocês vai. Nossa, vai, quase que eu caí ainda. Por que que eu não tô passando, macho? Vai ficar assim, eu não vou passar. Quer ver? Pra cima. Pode aqui, menino. Chegamos na final, tá, Mac? Vamos ver o branco Sonic tentando passar. Não consigo o branco Sonic. Ó, lava-lente. Lava-lange. Acho que é lava-lange. Espero que ninguém me bata. Pintinho, pintinho. Não faça nada comigo. Ai! O medo de eu morrer agora foi grande. Ui! Vou ficar aqui. Tá lontando muito nego aqui, velho. Vamos lá. Eita, pega. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Eita, negrão. Tô pra cair, negrão. Negrão, vou morrer. Pra onde que eu vou? Se eu errar agora eu morro. Ai, velho. Então. Hum, perdi. Troca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e fui. Olha o brasileiro que ganhou, gente.